Incomoda um pouquinho, tá bem, tá ruim. Pode incomodar um pouquinho, mas é coisa rápida, tá? Tô quase terminando. Pronto, saindo. Doeu muito? Aí, ela fez essa abertura aqui, ó, viu? Ela tava toda aqui dentro. Mas eu vou acabar não. Ó. Essa posição. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Prontinho, mais pequenininho esse que já tá despertando. Essa, essa, aí se a Sarah tiver um molinho, tá?